e meus amigos alexandreleps aqui trazendo para vocês novidades de wild herds o próximo hunting game está chegando em fevereiro você nunca viu esse jogo dá uma olhada aí na nossa playlist wild herds tá que eu já trouxe outros vídeos comentando sobre ele e informei vocês que sempre que tiver novidades eu vou estar trazendo vídeos aqui no canal tá galera aqui do canal adora esse gênero hunting game adora monster hunter e com certeza está de olho nesse jogo né ainda mais está tão próximo já do lançamento é muito pouco aí para chegar no mês de fevereiro tá pois bem a gente vai falar um pouco hoje da declaração do CEO da electronic arts mas antes eu lembro que está rolando sorteio de monster hunter se você quiser participar falta muito pouco tá para o dia do de sorteio deixar o link com as regras na descrição e tá rolando sorteio também de God of War e Narok caso você queira concorrer a chance jogar aí bem perto do lançamento esse que é um dos maiores lançamentos do ano link com as regras também na descrição se você é novo aqui no canal caiu de paraquedas coloca aí nos comentários olha cheguei por aqui primeira vez no canal é sempre bom saber da galera nova que tá chegando quem poderia dar aquela avaliação aí de confiança no início do vídeo eu agradeço senão lá no final não esquece de deixar que é importante demais fechou então qual que é o assunto lex pois bem é basicamente o CEO da electronic arts falando sobre o jogo é a primeira vez que a gente vai ver uma posição oficial da electronic arts né muita gente fica um pé atrás da EA principalmente por conta de outros jogos deles por conta do excesso de microtransações e tudo mais né e é legal ver que que eles estão falando sobre esse jogo tá assim mais que vocês estão vendo de fundo é do canal xihaku vou deixar o link do canal dele aí na descrição para que vocês possam ir lá conferir tá quem quiser conferir o gameplay completo ele tem ele tem um gameplay gigante lá para vocês poderem assistir por completo ok pois bem é que o CEO da electronic arts disse né o Andrew Wilson basicamente é ele falou o seguinte ó que eles estão muito com esperanças muito grandes para o jogo tá para o wild hearts e que o jogo tá sendo muito bem recebido é basicamente o para quem não sabe né do jogo ele tá sendo feito pela ômega force e é um estúdio da coei tecmo ok e no caso ele tá vai ser publicado pela electronic arts com selo originals né que é aqueles jogos que geralmente uma outra empresa faz e é publicado pela EA recebe selo de originals tá e basicamente abrindo aspas aqui para ele ele fala o seguinte tudo começou com o que parecia ser uma ideia muito pequena para nós da EA né internamente e toda toda vez que a gente via o produto já sendo feito ali no caso desenvolvido pela própria coelho ficávamos impressionados e hipnotizados com que eles estavam fazendo disse o chefe da EA o Wilson durante uma teleconferência de resultados do segundo trimestre da empresa nessa terça-feira para quem não sabe hoje começou a sair um monte de de resultados né a referente ao último trimestre do ano fiscal das empresas saiu aí resultados referente aos meses de julho agosto e setembro período esse em que foi anunciado aí oficialmente publicamente o wild hearts né então nessas ocasiões ocasiões as empresas repassam o que que elas espera para o futuro para os seus investidores para saber se eles colocam mais dinheiro se eles saem fora se eles investem se eles apoiam as ideias ou não né e aí continuando abre aspas para o Wilson novamente o gênero de caça de monstros é um gênero relativamente novo não não é novo não é antigo já já tá um tempo aí já tá um tempinho aí né desde o ps2 mas ele explodiu o monstro ele ele fala que eles esse gênero explodiu né ele está maduro para inovação criatividade e expansão o que vemos a equipe fazendo é tudo que a comunidade está pedindo no gênero ou seja ele demonstra um pouco de ignorância né porque esse gênero não é novo monster hunter já tá aí tem um tempão só que a diferença que monster hunter world ele conseguiu alcançar um número de fãs ó muito maior né ele se tornou o jogo mais vendido da história da captain ele tornou esse jogo esse gênero um gênero muito mais conhecido principalmente no ocidente né esse monster hunter sempre foi muito forte lá no no japão né e no ocidente ele também tinha muitos fãs mas essa janela se abriu se expandiu muito o monster hunter world e o próprio rise também que alcançou um público enorme recentemente sendo exclusivo do switch e posteriormente sendo lançado para o pc então ele ele falou aqui no caso que é um gênero relativamente novo que eu discordo já tá aí um tempão mas eu concordo com ele quando ele fala que explodiu e que esse gênero tá novo para inovação que no meu ponto de vista é algo positivo né eu acho que vai ganhar destaque outras empresas vão investir nesse gênero também e ele diz a a resposta para o nosso jogo até agora né porque a gente tá fazendo tem sido muito forte continuou ele então eu não quero sair por cima dos meus skis mas eu diria a vocês que o que eu vi eu acho incrível e a comunidade que viu também eles estão achando incrível né lembrando que teve um vários criadores de conteúdo conseguiram jogar uma beta vocês estão até vendo aqui gameplay do shihako já tiveram acesso a beta poderão dar a sua opinião né sobre o que foi falado no meu outro vídeo aqui do canal reunir para vocês informações e feedback e tal sobre esses previews vale a pena ver esse vídeo se vocês não viram e é isso que ele tá falando aqui né a comunidade que viu tá elogiando bastante e aí foi perguntado quão grande pode ser ainda não sabemos bem mas acho que há um caminho para que isso seja uma oportunidade muito legal para nós para que a equipe de desenvolvimento e para a comunidade em geral tá e aí ele encerra aqui a declaração dele ou seja a EA tá bem positivas sobre o lançamento de Wild Hearts tá eu gostei bastante do que eu vi também galera eu acho que é muito positivo o gênero de hunting game eu acho que é bom é saudável para o gênero você ter concorrência faz as empresas continuarem criando faz as empresas continuarem dando o seu melhor né para terem seu destaque né porque querendo ou não você passa a ter um fator de comparação entre os jogos então eu vejo com muitos bons olhos tô torcendo muito aí pelo sucesso do Wild Hearts ele de fato compre várias coisas que as pessoas estão pedindo né a parte do crossplay principalmente jogar pessoas de qualquer plataforma que a Capcom tá bebendo muito a gente nesse aspecto né não sei se ele vai ter o cross save mas só dentro do crossplay já é grandioso né e o jogo tá bonito vai vai rodar tudo indica performático já que vai ser exclusivo de nova geração também então pessoal vejo com bons olhos aí legal essa declaração aí é é óbvio que o CEO sempre vai puxar para o lado dele mas eu acho que a comunidade também que teve a oportunidade de jogar o jogo tá com feedback bem positivo eu vejo pelos comentários da galera que tá assistindo o jogo também é no YouTube feedback tem sido bem positivo tanto aqui no canal como nos canais da gringa tá e no mais é isso pessoal o que que vocês acharam né das novidades estão gostando aí da cobertura de Wild Hearts aqui do canal vão ficar ligados aí nessa playlist tá lembrando vai ter a playlist de Wild Hearts aí em específico só para o jogo de vez em quando volto aqui dá uma olhada se você é inscrito já no canal ativa o sininho para não perder os vídeos tá e lembrando aí para a galera que tá acompanhando o conteúdo de Monster Hunter comecei a fazer alguns vídeos também de curiosidades de lore do jogo recomendo que vocês assistam inclusive o último vídeo que eu falei sobre uma organização importante do universo Monster Hunter que são os escrituários da de paleontologia real dá uma olhadinha nesse vídeo que tá bem legal tenho certeza que vocês vão gostar se você gosta do meu conteúdo considere se tornar um membro apoiador tem um botãozinho azul aí pessoal é muito simples ajuda muito canal apoia muito nosso conteúdo aqui que é um conteúdo bem lixado no YouTube desse jeito ainda é muito lixado apoio de vocês é importante tá dá uma olhadinha aí e eu deixo sempre o nome aqui de vocês apoiadores também no final dos vídeos fechou então não esquece de deixar seu comentário aí quero muito saber o que que você tá achando do game não esquece de deixar sua avaliação é importante mais uma olhadinha nas recomendações dos links da Amazon que eu deixo aí eu sei se vocês estão pensando em comprar algum console alguma coisa algum acessório algum jogo acessando a Amazon pelo meu link aqui fazendo a compra e outra forma de apoiar o canal também fechou então é isso pessoal ficando por aqui até o próximo vídeo valeu e fui